E a ele toda honra, e a ele toda glória, espero que essa energia que eu estou sentindo aqui Chegue até você de uma forma incrível, de uma forma abençoada Para que você levanta essa bunda do sofá da cadeira da cama Oi amores da minha vida, como é que vocês estão? Se vocês não estão bem, tratem de ficar bem Porque o principal você já tem que é a vida, tá bom? A saúde Então agradeça a Deus sempre por tudo E lembre-se, se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você, tá bom? Que você possa realizar todos os seus sonhos Lembre-se que Deus tem o melhor plano para a sua vida Você sonha, mas o sonho que ele tem para você é muito maior É muito mais alto Então não desista, do fundo do meu coração, tá? Eu amo vocês E vocês podem contar comigo que vocês têm um amigo, um irmão, um companheiro Um parceiro, um doidinho, eu sou de tudo um pouco De tudo um pouquinho, né? Mas o importante é que eu sou do bem, acreditem E eu só desejo o melhor para você, tá? Então que você tenha uma semana abençoada Uma semana feliz Eu sei que às vezes a gente fica ansioso Achando que o que a gente quer não vai acontecer Mas calma Que ó, eu tenho esse relógio aqui Mas o relógio de Deus é diferente É no tempo dele, é no tempo certo A gente precisa fazer a nossa parte E tudo que um sonho precisa para ser realizado Sabe o que é? É que você acredite nele Então acredite primeiramente no seu sonho Meu amor, se você não acredita em você mesmo Quem sonha para acreditar, moleque? Ô rapaz, se levanta aí Acredite Desperte a sua luz dentro de você Que eu sei que você é talentoso Deus de um dom maravilhoso, tá? Então Por mais que as coisas não estejam fáceis Estão precisando de emprego Que eu sei também que não está fácil para ninguém Ai Lucas, eu estou infeliz Eu estou mal no casamento Estou precisando de emprego Não estou bem com os meus filhos Não estou bem com o meu marido Com a minha esposa Deus deu um dom maravilhoso para cada um Ai Luquinhas, mas eu acho que eu não tenho talento Eu acho que eu não tenho dom Eu acho que eu nasci para sofrer Nasci para ser pobre Nasci para ser infeliz Nada disso Deus não quer isso para você E nem você também pode querer isso para você Calma Vai passar Lembre-se que Quando você sai A vida só começa Quando você sai da sua zona de conforto Então Pega essa lição Desses problemas que você está enfrentando E erga a cabeça Eu sou uma prova viva De tudo que passou E eu continuo aqui Firme e forte Porque eu sei que Deus tinha o melhor para mim E eu sei que eu sou abençoado E quanto mais você é abençoado Mais bênçãos você atrai Olha, não diga que você é guerreiro não Porque se você falar que você é guerreiro Eu odeio que o povo me chame de guerreiro Guerreiro não, meu amor Guerreiro atrai guerras Eu sou um abençoado Então que você aí que está me assistindo agora Seja tão abençoado Quanto eu sou E por mais que às vezes a gente fique triste Por mais que às vezes aconteça coisas Que fogem do nosso controle Eu sei que para tudo há um propósito Tá bom? E para mim estar falando isso aqui para vocês É porque eu já chorei muito por dentro E tenho que sorrir por fora Não é fácil Mas a gente precisa seguir de cabeça erguida, tá? Então erga essa cabeça Mete o pé e vá na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia Vai chegar Sua hora vai chegar Ou já chegou Vai ver que você nem sabe Tá? Beijamos vocês Cheguei aqui no SBT Hoje tinha o programa do Silvio Santos E eu vou trazer a minha energia boa As minhas doidiças Minha comunicação E vamos arrasar Olha, tá chique Meu Deus do céu Gente, o SBT é enorme, viu? Aqui são vários estudos Que acontecem o programa do Silvio Santos Da Eliana Do Domingo Legal Vários programas que a gente ama acompanhar Durante a semana É muito enorme Ó Aí para você entrar Você tem que ter o seu cadastro É tudo muito certinho, sabe? Tudo muito seguro É nesse estúdio aqui As minhas meninas A Pâmela A Amandinha Amiga, só essa Só essa semana A gente fica gravando três programas, né? Glória a Deus, minha gente Segredo Segredo A próxima já volta aqui Final do mês para cumprir Gente, como assim, gente? É a Patrícia Bravanel, gente? A Xuxa A Xuxa Olha o homem Gente, eu e o Jacque juntos Nesse programa de hoje Não vai prestar, não Amigo Quem foi que inventou? Quando ele será assim, velho Vou estar com o Jacque Se a gente é melhor, não Hoje o trem vai ver Não, vai ser do mesmo time, né? Vai ser do mesmo time Não, porque eu gostei Gostei do mesmo time Tá ensaiando já? Tô ensaiando aqui Pra gravar a música Vamos ver se aí, entendeu? Gente, eu ia gravar aquele quadro Que você chama assim Não é R a letra Não é R a letra Então, amigo Vou cantar uma música aqui do Nordeste E você vai me ensinar uma música Lá de Goiás De Goiás Fechou? Então, beleza Vamos ver se a gente tá podendo E vamos arrasar É, mas tem que ganhar esse trem Vamos ganhar, meu filho A gente veio pra perder Ó, quando se junta O Oxente com o Ai Aí, meu filho Aí você vai ver Aí, aí tá arrasado demais Então, meu melhor Começou o ensaio Fechou? Bora Eu vou jogar uma do Nordeste Que eles podem colocar Qualquer tipo de música lá E eu mando a de Goiás E daí você vai completar a letra Você manda uma do Goiás Eu mando uma do Nordeste Vamos lá Uma top Da sua valença Tu vens Tu vens Eu já escuto Os seus sinais É isso? Tu vens Tu vens Vamos lá Mais fácil Já ia perder Tá vendo, amigo? Ó, vamos tocar essa dupla Vamos tocar essa dupla Essa é difícil É difícil Mas eu peguei É do Nordeste Nós enverga Mas não quebra Nós trapa Aí não derrama Pinga, menina Pinga em mim Não, errou Errou? Amigo, então tá Vem Dá certo não Já vi que Bota eu e Jacos Da mesma dupla Pra fazer esse programa de hoje Amigo Não vão passar vergonha não Eu não saí de Alagoas Nem você de Goiás Tá aqui ó O seu microfone Vai Eu trouxe o meu aqui Fechou? Certo Então Um, dois, três Você bem sabe Eu não te prometi Me ilumiu Me iludindo E eu fico no Fico no Paraíso Não, o bar caiu Fica caindo no bar Não no paraíso Ai, amigo, vai deixar mais Ganhar o que vai acontecer Tem embaixo um treino desse Meus filhos Programa Silvio Santos Olha, o tanto que eu assisti Esse treino com a minha avó Minha avó era fã demais Ô, Lucas Você também Ela tá passando as músicas lá Você tá ensaiando as músicas? Eu tô ensaiando Espere que você não saia De Goiânia à toa Não, não Ah, mas Se tocar um Ginigeno Um Teodoro Sampaio Um Bruno Marrone Rapaz, eu acerto é todas Não, eu também gosto Olha, forró e sertaneja Isso Então, meu Se o negócio não vai participar do programa Não é raleta Vamos fazer um teste Ver se tá bom no treino Fechou Então completa a música Tá bom Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança Conquistando o primeiro lugar Ah, muito bem, meu filho Posso puxar uma? Vai, manda uma Diretamente do Nordeste Manda, meu filho Esse é diretamente do Nordeste da Bahia, viu? Qual que é? Quando eu te vejo Paro logo o seu olhar O meu desejo É que eu possa te ver Não, mas você já cantou errado Você mesmo já errou a música Você quer que eu completo? Tubarão Mas tá elegante, hein Que essas plaquinhas aqui Do seu... Ó Gente, tem base no trem disso? Eu tô falando sério agora O quê? Se eu ver o ombro da minha filha Ah, dá uma tremedeira nas pernas, né? É, minha filha Você sai lá do Goiás Pra vir comer, né? Bom, neto, né? Aham Ê, minha filha Vou falar Eu vou junto com você também Eu vou no cafezinho aqui Ó E depois do trem Acabou, né? Ó O que que eu ganhei? Lá no programa do Silvio Santos, hein? Ganhei 900 pontos Você ganhou quanto? 400 O que que você fez com o dinheiro? Que eu dei pra pra... Você ganhou quanto? 200 Ganhei 900 Você não deve 500? Ih Que devo que... Não, tchau, professor Já, vou até ir embora Já Ô, gente A vaga do Ombro tá aqui Só que eu não sei Vou participar do programa dele Mas eu não sei se ele vai tá Porque é a filha dele, né, garoto? Agora O Silvio Santos não tá aqui, não Mas tá muito melhor com ele Saudade a você Também saudade a você Você tá bom? No programa do Ombro Minha bisavó assistia aquele treino todo Que? Você tem isso? Mas não, bisavó Não, mas eu lembro que a minha avó também assistia Não, a dona trilha é fã número 8 Vai ser um contra o outro Então você vai ver Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou tacar Então é o seguinte Se o meu time ganhar O Edmina Não, não tem isso não Uai Uai, uai Uai Então vamos fazer esse acordo, então Beleza? Beleza Quem que é meu time? Só pra eu saber É só o Silvio Eu vou por si, meu filho Não tem time não Você tá boa? Ó quem tá aqui Cada centavinho vai ser meu, queridinho Tá achando o que? Mas eu preciso comprar um step no meu carro De Catinga Que fedozão de chuleca é esse, meu filho Eu disse, cadê o Gustavo Tubarão? Eu cheguei atrasado A gente saiu Vai valendo 4 mil reais A gente saiu Completa a música Tudo isso Parece que arrasa hoje Eu sou ruim de decorar Até as músicas que eu gosto Eu não decoro Você me ajuda Você vai me acostumar Posso fazer um teste com você? Pode Vou lançar uma música do Nordeste Pra ver se você sabe Fechou? Pode, vamos Vai Aquela música assim Tu vens Tu vens Eu já escuto o seu sinal Fechou Agora você vai lançar um Alá de Minas pra mim Pois não há lugar melhor que Que BH Aê Vai dar certo Isso que deve ser trem caro Eu vou usar, olha Eu não sou bobo Deve ser trem caro demais Isso aqui Nossa Olha Jacó Esqueceu a bunda lá no Goiás Você ganhou quanto? 900 reais Me passa o 500 Que você me deve Então Não, não É que eu tava devendo Não, eu passo aqui Então Ele tá me devendo 500 Conto Não, mas eu tô pagando Você vai pagar ele? Sai fora Pague logo O que você deve Pagar o que você deve E outra Minha mala também Você é lindo Maravilhoso Gostoso Cheiroso Um cara de milhões Amém Amém Parece até que nós Tava junto desde ontem Desde ontem A gente deu tchau E já tá aqui de novo De novo Tá vendo? É um de milhões Sintonia, energia Meu amor E ainda veio pra dar uma cheque Você viu? Oxe E você vai gostar Eu vou reclamar do quê? Tu me diga aí Se eu tenho motivo pra reclamar? O trabalho desse? Eu tô muito feliz Até gente cheirosa Bonita Bem sucedido Rico Amém 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 Um cara de milhões Meu amor Não é todo dia Que se seta Um dia E não é todo dia Que alguém Uma pessoa como você Ilustre Maravilhosa Vai fazer uma maquiagem Comigo Não é todo dia Que você vai me dar Essa honra De me maquiar Meu Deus do céu Maravilhosa Obrigado pelo carinho Gente Me fala Gente É por isso que o SBT É uma emissora muito especial Porque aqui trabalha Muita gente especial E ontem eu olhei nos seus olhos E disse Essa minha gostosinha é do bem Claro que sou Por isso que hoje é cara É lógico Por isso que hoje eu corri Eu só quero que ele faça Minha maquiagem É isso Porque eu já achei Que faço das minhas panelinhas Também que eu gosto Porque a energia não mente É isso A gente tem que se encontrar Linda Tem que se encontrar A gente que é do bem Tem que se encontrar Sempre Mas a gente se encontrou Por isso que a gente tá aqui Pois é E você vai dar só um Um pizinho aqui gostosinho Pra gente ficar mais gatinho No programa de hoje Um cliente de milhões Sintonia de milhões Gente, ela é tudo Vem pro SBT Você não existe Vem, meu amor Deixa eu te amassar sempre Galera Olha o homem que vai gravar Com nós hoje também Menino Você tá bom? Tô bem, graças a Deus Vamos arrasar hoje Deus quiser No girassóis de seus cabelos Hoje vai ser excelente Esse programa Não, eu tô preocupado Se o quê? Se o homem aparecer O Silvio Santos, né? Tá, vai pra todo mundo Fingir costume hoje Vocês sabem, né? Não consigo Não, eu grito Eu berro Olha a gata Que vai gravar com a gente Hoje também Pra gente arrasar hoje, né? É, vou arrasar Vamos cantar muito Camila hoje Como é, Gustavo Se eu ganhar 5 mil Pagar janta Amanhã Não, a gente tem que ser hoje Senão você foge com a grana E não vai ter janta Não vai ter nada, né, amigo? Se você ganha, você paga o que me der Todo mundo lavando a roupa suja aqui Meu pai do céu Então você já ajeita esse negócio hoje Se ele ganhar, meu filho Você já pega logo Você não vai ver mais nunca Então me deve 500 de Goiânia Você lembra? Não, mas você precisa E você comprou minha mãe Trouxe quanto pra gente hoje, Lucas? 400 400 Mulher, 400 reais já é uma feira, amigo Eu sei Pois então tu vai ter que fazer Essa feira aí pro seguidor Diga o que aconteceu O que aconteceu? Dei pra plateia Deu já? Eu parecia o Silvio Santos, meu irmão Ainda diga uma coisa Eu sou atrevida, amigo Diga uma coisa que eu falei Eu posso fazer um aviãozinho também Como ele chama Aí disse, Lucas Ninguém quando vem Nunca fez isso não Deu dar dinheiro Eu disse, tá bom, então Não vou fazer aviãozinho Vou dar normal mesmo Eu disse, quem quer mais dinheiro Deu pra um, deu, deu Deu pra outro, deu pra outro Galera Aí depois eu fazia Book com a plateia Eles ainda iam gravar mais programas Ou seja, dei trabalho pro SBT, né? Mas amiga, foi muito lindo Foi muito especial Esse dia a gente foi gravando Vários programas pro SBT Amiga, ó Eliana Eliana Celso Portioli E o programa do Silvio Santos Que é a Patrícia Que tava lá Maravilhosa Amei a Patrícia A gente aprontou tudo Vocês vão amar, gente Tem um programa mais lindo que o outro E teve um É porque eu não posso falar Porque senão o povo vai saber Do resultado Que eu vou aprontar com vocês Amiga, tem um Que eu vou aprontar com eles aqui Que é coisa boa Que vem pra eles Mas eu não posso falar Senão vão brigar comigo É muito bom Não é muito bom? É muito bom A gente tá todo mundo doido Inclusive o prêmio Tá aqui na sua casa Só que ele vai ser menor Vai ser dele Depois eu conto Depois eu conto Olha a turma Que eu trouxe hoje Pra Paris 6, ó Cadê? Eita, meu Deus Eu só gosto Só gosto de andar com caravana Assim, gente Tem um negócio que vai acontecer hoje Meu Deus Eu sempre sonhei com esse dia Vou contar o que é Vou contar o que é daqui a pouco É, amigo? Surpresa Não vou falar ainda Mas talvez Como vocês são muito danadinhos Os espéteis Vocês imaginam E daí convidei alguns amigos meus Pra gente fazer um negócio aqui hoje Como foi, meu melhor? Você me chamou alguns amigos meus Chamou São Paulo e todos Rapaz, meu jeitinho Vocês sabem como é, né, Elie? Chamei um pouquinho a gente Meu jeitinho dele Todo mundo é melhor Todo mundo é melhor dele Essa louca Essa cara nem treme Tão falsa Oi, amigo Ô, minha gata Agora a bicha é bonita, viu? Gente, eu vim investigar Não, pera aí, amigo Rapidinho Pera aí, mulher Eu tô sendo prometida, né? A mulher Não é linda, né? Ela pode dizer que a gente se fala Coisa linda, meu amor Que bom que você veio, Vienica Amo você, minha gata Você não existe, viu? Obrigado, viu? Tá aqui a turma toda Olha, se não for bom A gente vai falar, viu? Rapaz, não pode Se é sincero Quero que você diga, amigo Se não for bom, você fala Já contou o que é, já Já contou o que é Ainda falta, gente Falta, amigo Não vai caber aqui, meu amigo Você colocou alguns amigos Ele quer fazer uma festa Ele quer fazer o boteco Não, calma Fecha a porta em mim E outra coisa Essa sobremesa É da, velho Tá, reconto Então Vou contar já, já Minha conta Gente, ó Tirar o rico, viu, amigo? Vai chegar outro amigo meu No lugar dele Esse rico é barraqueiro, viu? Vai chegar mais amigos Nós vamos brindar agora Com os amigos que estão aqui Ó Que a gente tenha saúde Amém Que a gente possa realizar Todos os nossos sonhos Amém E que tenhamos paz e felicidade Eita Glória Eu sempre faço o meu cu, tá, amigo Quando eu cheguei Vocês sabem como é, meu jeitinho Gente, ela dura Ela vai virar paixão Bonitinho Tá certinho Essa jaqueta Eu vou fazer a minha foto de milhões agora Eu vou fazer a minha foto de milhões agora Com o meu prato Aqui no Bar em 6 Olha isso pra mim Aí, ó Sou terrível É melhor Com a jaqueta, sim Com a jaqueta Vocês acham Com 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 Você veio E ganhou o seu prato aqui também Pra arrasar Essa sobremesa Essa sobremesa maravilhosa Então, ó Amigo E pareceu um negócio que ele gosta Né, Gutinho Provando Vou provar Isaac Esse prato Tá sendo mais esperado Que final de Copa do Mundo Meu filho Né, Erika O que foi que houve aí Meu filho Na cozinha Gente O Isaac Já mandou voltar o meu prato Três vezes Ele fala Lucas Ainda não é o prato Que eu quero E que os clientes Venham aqui Parem de vocês comigo Oi Tá bem legal A foto está perfeita, né, amigo Comigo Porque a minha na primeira Já foi aprovada Rico, sem inveja Que a gente é amigo Sem inveja não, Lucas A gente é amigo Mas os direitos iguais, Lucas Menina, mas a sua O seu veio na panelinha O meu não veio na panelinha É a segunda vez Já que o Rico Acho que ele não quer a sobremesa Não, eu quero Eu quero Mas a do Lucas Rico, você deixa de fazer barraca Aqui no Paris 6 A sua veio na panelinha O meu não veio na panelinha Ó Se bem que a sua Tem que vir na panelinha Porque quem gosta de panelinha É você, não eu Ó, olha que compressa Você quer barraca aqui A gente tá muito maluco Pra eu virar uma mesa aqui É dois tempos Eita glória Que não sou eu agora Eita glória Que não sou eu Por que, Rico? Tá muito cheio Pra tu derrubar O meu não tá assim Muito cheio Rico, a gente é amigo Ou não é, Rico? Eu não sou porra Eu sou rei, Té Eu achava Que a cobra caninana Era a Daiane Mas é você Você é a cobra caninana Amor, isso Cabelo Quem diria, minha gente Como Deus é maravilhoso A ele toda honra E toda glória É sempre Acabei de estrear O meu prato hoje Aqui no Parincense Então vai ser O maior sucesso Pra que vocês venham Me degustar Sabe? Me provar Gente, olha Lucas é uma delícia A gente provou E vou provar E vou provar mais Você gostou Meu melhor Do meu prato Gente, ó Acabei de postar a foto Então, ó Falar um negócio Por favor Curtam Comentem Bastante Que o Isaac Tá aqui do lado Isso aí E daí, gente Por favor Deixa eu ver Pra ele ver Que a gente tem força Pra ele ver Oi? Se a foto colocar Vai sair do cardápio Não, amor É, gente Aproveita e comenta Eles vão comentar Porque eu amo eles demais E ó Vou deixar aqui Peraí Gente E eu quebrei uma taça A menina pediu A menina pediu A minha sobremesa E a do Lucas Deu tudo errado Essa sobremesa minha Não é Eita Tá quente Essa sobremesa minha Pra você provar E apresente meu Pra vocês, viu Que são seguidores Um beijo pra você Carlinhos Muita, muita, muita Paz, saúde Sucesso Pra nós todos Vocês são maravilhosos E eu espero que vocês Me tragam sorte Que são os primeiros Seguidores que vão experimentar Minha sobremesa Viu? Oh, delícia O que foi que houve aqui? Só os cachorros Meu filho Gente Tá todo mundo Dando a minha sobremesa Só os cachorros Maravilhoso De 0 a 10 Qual é a minha nota? 11 Eita glória Meu Deus Começamos com o pé direito Esse é o meu presente Pra vocês Viu? Obrigada Lindo Eu espero que vocês Me experimentem Só no prato mesmo Tá repreendido? Outra coisa não Tá repreendido Como é? Senão o carnaval Eu amei Gente, então é isso Meu prato Para vocês Espero que vocês venham Vocês me peçam Me degustem E me amem Gente, são seguidores Que eu conheci E dei uma sobremesa De presente Sobrou só a panela Pra me torrar um ovo Isaac, sobrou mais nada Meu amigo Isaac, faz favor Aqui rapidinho Eu quero muito Te agradecer Meu irmão Você sabe que Você falou Que o pessoal Comer os seus juízes Querem no prato meu Então chegou a hora Não foi? Chegou a hora mesmo É merecido Parabéns, Lucas Ô meu irmão Você merece Tamo junto Merecemos Gente, deixa aqui O Instagram do Isaac Por quê? Porque eu vou deixar O Instagram do Isaac Pra vocês seguirem ele E vocês mandarem Muito amor Dizer assim Obrigado por ter feito O prato do Luquinhas Obrigado, obrigado Pra ninguém entender nada Que ele disse Lucas, como você é querido Eu tô besta Então eu vou deixar aqui O Instagram dele Vocês vão lá Seguem ele E comentam Obrigado No direct mesmo Obrigado por Me dar o prato do Luquinhas Obrigado, obrigado Viu? Ele não vai nem acreditar Vai ficar besta Que que é isso Minha filha Ele é casado Como é Ele quer fazer Eita gló Eita gló Gente, prato do Lucas Meu melão Meu melão Meu melão Meu melão Isaac Eu vou te dar uma coisa Pra você Do fundo do meu coração Primeiramente Que tá aqui Tem um prato meu Aqui no Paris 6 Esse restaurante Que eu amo Que todas as vezes Eu vinha pra São Paulo Tem que estar aqui E saber agora Que vai ter um prato meu Dessa sobremesa É merecido É merecido Muita gente já pedia Muita gente já pedia um prato teu aqui E agora chegou a hora Agora chegou Em grande estilo Eu não vou esquecer Até agora Eu não vou esquecer Dessa data E principalmente Do carinho que você me recebeu Aqui no Paris 6 Então todo mundo Que vem aqui Pode me comer Tá de boa hein É só o prato Gente olha Essa delícia Vou postar agora no feed Por favor Curtam Comenta bastante Que eu tô muito feliz De ter um prato meu Aqui no Paris 6 E quando vier Ele pode comer Eu vou deixar o prato Isaac Para nem comer E eu E eu Carlinhos Ah Demena eu Pra mim Eu vou comer também O Fly Deixa eu te falar uma coisa Minha gata Tá vindo também Eu vou pedir Eu vou pedir um Especialmente pra você Porque você hoje É minha Você sabe que eu passei Eu via trabalhando Estou aqui igual Cabelo duro Gravando as músicas dela Você é minha convidada Especial hoje Oxi tu falou pra todo mundo Isso Mentira Ele falou Isaac Isaac Você pode descer Uma sobremesa Pra minha amiga especial A Fly Qual é Ela merece Gente Uma mulher sofrida Ela empenada Ela e o Carlinhos Entregava o que Entregava o jornal Era tua Jornal Não era ela modelo Que era bonita A Carlinhos Que era mais Estranha no tempo A Carlinhos Tá linda Mas eu entregava o jornal Também Tu também Tu não era modelo Não amigo Hoje eu era modelo Mas também tem que entregar o jornal Senão eu nem ia vender E antes Antes a gente era o que Lá com todo o mercadinho Era tudo Era tudo Era tudo Era tudo Eles eram tudo Radealista O que importa É a entrega Que a gente Assustava o povo Lá em Penedo Bem se duas pessoas Estrela Ele era ele Eu e o Carlinhos Entregava o jornal Nas portas Hoje 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 Eu e o Carlinhos 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 Passa a foto Senão vai derreter Passa a foto Mulher Vai derreter Eu quis dizer assim Que o meu prato É barato Perto do valor De quem vai comer ele Que é muito mais caro Entendeu? Enrolando os bens Tá bom? Comprar a cara Tô pro mesa dela A minha é barata E acessível E gostosa Porque amigo O seu prato Tem um valor elevado Porque é maior Uma panela Que dá pra conquistar Pra família Ele é pago pelo Lucas Ele é pago pelo Lucas E outro meu Vem na panela Meu amigo Porque é panela velha Que faz comida boa O sangue de Jesus Sem poder Sem poder Sem poder Olha gente Tem um pouco A tréplica é alguma coisa O Bruno jogou aqui na cara dele Que a comida dele Vem na panela Mas na panela Só se cozinha A gente come no prato É o que a senhora falou? Eu falei que o fogo Começa pela panela Não pelo prato Agora a minha tréplica Mas gente É muito simples Só se cozinha Ninguém vai comer na panela Não se come na panela Deixa de ser fácil É mentira A gente é tudo É tudo cobra caninando É tudo Rapaz, acende É você Minha amiga O Bruno Oi, minha Ela é especial pra mim Amigo, qual foi o prato Que você pediu aqui? Foi o meu ou foi o Lucas? Eu pedi o seu Então pronto Já respondeu tudo Volte pra panela Mas o Lucas disse Que ia chegar o dele Demorou demais Amiga É porque o seu Quando vem que você comeu um pouquinho do meu Dei pra seguidora Entendeu? É, né Gente, como são maravilhosas Cada um tem o seu gosto Olha o outro É o cabeça branca É o cabeça branca Exombrou, exombrou Gente, os meus melhores vieram Tem que ser político, né Ó, amigo Quando você conhecer o meu prato Você vai cantar aquela música sua Que eu amo Me apaixonei Me apeguei Porque é um prato Sem volta Assim Você vai comer ele Ele é uma delícia É, não Não tem aí Desse falsidade Que eu sei Eu conheço a música Dos meus amigos Mentira, bebê O seu grupo vai chegar até aqui Vinte e cinco reais E ela fala Quando eu sou um Duda Gente O rico veio Pra exigiar meu prato Pagou quanto? Não, no meu grupo É vinte e cinco reais E eu te dei os vinte e cinco já Aonde? Foi não? O Lucas, gente Ele já usou Pra cantar Já botou pra cantar Doenta a voz Mas já Minha presença Ele não pagou A minha presença Já convidou Eu te rebotei Ele vai cantar Mas sabe o que é que acontece? Eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentir Só para a gente Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrega a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim O que, Flay? Só quero ouvir Palmas, gente Daquele jeito Amém E você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Você termina Que ainda vou Esqueci Você quer viver E deu um pratinho Pra jeito de comida Aqui tem um bar Eu fui Rico Presta atenção Presta atenção Eu fui prestigiar O Thierry Não deveria dele Se ele me pagar nada Amigos que amigos Prestigiam uns aos outros Olha Eu vou fazer uma festinha Você vai de pirata Meu amor Se você não aparecer Vai ser uma cobra caminhão Rico Rico Eu só não vou Rico Eu só não vou Se você não me convidar Eu e o Rico Brigava feio No real de show Terri amigo Eu não posso Terri amigo Eu não posso Você veio aqui Prestigiar o seu amigo Você é um querido Olha aí Beleza Beleza Sabe por que é o ingresso O show desse homem Lucas É 120, 150 reais Amigo A sua música Com o Zezé Só uma paninha Zezé Nossa é alta Vou baixar o tom Pode me comentar Ô Rico Baixa Me dá uma raiva do Rico Eu não posso fazer nada Hoje ele quer fazer igual Tem oportunidade Alô Zezé Você vai só me cantar Por favor Alô Zezé Não é falta de avisa Passando isso O que você quer Alô Zezé Ela pinta e boda Vem me voando Mas volta pra mim É sobre amar Sobre voltar Sobre parte Eita glória Que hoje Que você fosse Se eu fosse pagar O cachê de hoje Rico Menina Você tem tanta Sobremesa Que você ia vender aqui Eita glória Eita glória Como é amigo Como é que é Eita glória Eita glória Você vai vender aqui Eita glória Eita glória